Eu diria que é um regresso 100% à normalidade e hoje já vimos aqui várias aulas, desde o desporto, aulas teóricas a funcionarem, outras naturalmente num regime misto, mas é finalmente um regime à normalidade e eu gostaria de reconhecer todos aqueles, docentes, funcionarem à instituição e aqui neste caso à Universidade do Porto, a mobilização que foi possível fazer para efetivamente garantir a presença dos estudantes. Vê-se a cara dos estudantes, tão alegres de estarem nas aulas e ficou bem claro a mobilização que a Universidade do Porto conseguiu mais um ano no acesso ao ensino superior, mas também a trazer os estudantes, como disse, desde aulas de voleibol a aulas teóricas. Hoje vimos bem aquilo que tem sido o esforço de garantir o ensino presencial, que sabemos que é crítico nos processos de ensino e aprendizagem e é uma mobilização coletiva, é um processo de responsabilidade coletiva, mas que vale a pena. Como de tudo, o ensino é um esforço, mas é um esforço que vale a pena. Preparámos-nos para um arranque totalmente presencial. Em algumas escolas, pela sua complexidade, isso não foi possível de imediato, mas estamos convencidos de que ao longo do primeiro semestre e certamente a partir do início do segundo semestre, tudo voltará à normalidade e irá funcionar de forma presencial, com pequenas exceções que resultam num processo de aprendizagem, ou seja, há alguns tipos de competências que certamente podem ser adquiridas a partir de modelos de ensino à distância. Eu diria que há circunstâncias em que o ensino à distância continuará a acontecer, irá haver certamente um aumento da oferta de ensino à distância, mas aí já não por causa da pandemia, mas porque se considera que em algumas áreas, e para a aquisição de algumas competências, o ensino à distância oferece vantagens até sobre o ensino presencial. Portanto, há uma evolução natural com a introdução de algumas melhorias decorrentes, do muito que se aprendeu durante a pandemia e do muito que se aprendeu pelo facto de termos sido forçados a avançar para o ensino à distância, que também mostrou algumas vantagens que alguns docentes não admitiam que ele tivesse e que agora reconhecem que têm. Legenda Adriana Zanotto